Meu Senhor, meu Salvador Tenho certeza que todos meus dias Estão em tuas mãos Seguros em teu plano perfeito Tu me chamaste A tua presença Teu Santo Espírito Vem-me guiado Ensina-me a viver Pois em ti, Senhor, não posso mais Teu Santo Jornado Quero ouvir Separado fui Sinto que estás me elevando Quero ouvir Guia-me Oh, Senhor Toma-me Hold-me Usa-me Encha-me Entrego minha vida Nas mãos do olheiro Segura-me Segura-me Guia-me Guarda-me Caminha ao meu lado Entrego minha vida Nas mãos do olheiro Guia-me Tu me chamaste Na tua presença Teu Santo Espírito Tem-me guiado Que assim não me arrepiado Pois em ti, Senhor, não posso mais Teu Santo chamado Eu ouvi Separado fui Separado fui Sinto que estás me elevando a ti Guia-me Oh, Senhor Toma-me Toma-me Segura-me Usa-me Senhor Encha-me Entrego minha vida Nas mãos do olheiro Segura-me Segura-me Cria-me Guia-me Guarda-me Caminha ao meu lado Entrego minha vida Nas mãos do olheiro Toma-me, ouve-me Usa-me, encha-me Entrego minha vida Nos mostum, oh, ei, ouve-me Senhor, oh, ei